O secretário de inteligência do estado reuniu a imprensa na tarde desta quarta 30 de novembro para dar detalhes sobre a prisão do ex-motorista da polícia civil, Charlem Morar de Oliveira, apontado pela polícia como chefe de uma quadrilha formada por policiais civis e militares, que realizavam extorsões mediante sequestro, roubo, tráfico de drogas e homicídios em vários bairros de Manaus. Charlem é acusado, junto com outros policiais, de falsificar mandados de prisão, assinaturas de juízes e de obter um banco de dados do sistema prisional de pessoas ligadas a vários crimes na cidade. Segundo o secretário, a quadrilha já atuava há mais de dois anos praticando esses crimes. Formado por ele, Charlem se passava por policial, ora por policial civil, ora por policial militar, com outros policiais militares e civis. Eles identificavam na comunidade alguma pessoa suspeita de cometer crimes, geralmente de tráfico de pobrecente, roubo. Ele possuía no computador pessoal um gabarito onde tinha um mandado de prisão. Ele preenchia esse mandado de prisão com os dados dessa pessoa, que eles previamente investigavam, levantavam informações e depois abortavam a pessoa. Na verdade, sequestrado, permaneciam com essa pessoa, no poder deles, e durante algum tempo negociavam com a família. Ocorreu um caso ano passado, em que o nome da vítima é Cleus, taxista, suspeito de envolvimento contra o tráfico de pobrecente, não foi afirmado. E que, por volta de uma hora, uma hora e meia, ficaram com o Cleus sequestrado. Como ele teria identificado um dos integrantes do grupo, eles resolveram por matá-lo. Charlem Moraes de Oliveira foi preso mediante mandado de prisão e expedido pela vara de entorpecentes, na Operação Tentáculo, realizada pela Polícia Civil, mas estava foragido. A operação vai fugir, vai correr, vai.